Rapidinhas do Alta Renda, sobre o cartão virtual Be Blue, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Como todos sabem, o Be Blue deu uma nota, né? Fintech lança cartão de crédito 100% digital e sem anuidade. Sem a necessidade do plástico físico, cliente poderá comprar em estabelecimentos parceiros e pagar só no vencimento da fatura. O usuário quiser pagar suas compras com o cartão Be Blue, deverá informar o CPF no caixa e digitar a senha. Quem já é usuário do Cashback Be Blue tem mais chances de conseguir um limite de crédito maior, uma vez que o histórico de utilização do app também será usado como referência para definição do valor disponível para gastos no cartão de crédito. A análise e aprovação de crédito será feita pelas instituições financeiras parceiras da Be Blue. Uma vez aprovado, o cliente poderá escolher entre 5 datas qual será o vencimento da fatura do cartão e já poderá utilizá-lo no estabelecimento parceiro. Caso o cliente deixe de pagar a fatura do vencimento, pagará juros que vão de R$ 7,99 ao mês a R$ 16,90 ao mês, dependendo do score de crédito cada um. Assim como ocorre com os cartões de crédito tradicionais, o cartão Be Blue também terá contratação de crédito emergencial para quem já estiver com o limite esgotado, mas ainda não foi definida uma taxa fixa para esse serviço. A fatura do cartão de crédito poderá ser paga em qualquer banco, assim como ocorre com os cartões tradicionais. O saldo poderá ser parcelado e o cliente também poderá optar pelo pagamento mínimo da fatura. Bem, a Be Blue, alguns anos atrás, só tinha essa opção de você comprar, colocar o CPF nas maquininhas Be Blue e você ganhava uma parte de cashback de volta na sua conta Be Blue e você poderia usar esses créditos em lojas parceiras da Be Blue. E hoje eles estão lançando cartão de crédito, não tem bandeira Visa, não tem bandeira Mastercard, é uma financeira por trás que vai aprovar através de Score com um outro cartão de crédito qualquer, né? E o cliente vai poder utilizar o cartão Be Blue virtual nos estabelecimentos cadastrados pela Be Blue. Então, se ele tiver aí 15 mil estabelecimentos, é nesses 15 mil que vão poder utilizar, tá? O bom é que você vai ter uma outra financeira, um outro cartão virtual e vai ter quem não tem cartão e quer comprar em restaurantes, em lojas e por aí vai, vai ter o cartão Be Blue virtual aí para utilizar. Não terá o plástico físico, apenas o virtual, né? As taxas de juros eu já falei para vocês, a forma de utilizar o cartão também já expliquei para vocês. Uma parte volta como crédito no aplicativo Be Blue para vocês, como cashback, né? Que vocês podem utilizar em qualquer estabelecimento credenciado Be Blue, tá? Então, é uma forma de ganhar cashback. Comprou R$100, estão dando 5% de cashback, vem 5% de volta na sua conta Be Blue. Super cashback, às vezes eles fazem 30% de retorno, então o pessoal que vai acompanhando a conta vai aumentando aí de Be Blue, tá? A desvantagem disso é porque ele não tem nenhuma bandeira, então você não vai participar de nenhum programa de fidelidade da bandeira Visa ou Master ou Ego ou por aí vai, né? E também você está travado apenas aos estabelecimentos credenciados. Não é qualquer estabelecimento para aceitar essa bandeira aí virtual sem Visa e sem Master, né? Este foi o vídeo de hoje referente às rapidinhas do Alta Renda.